Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e esta é mais uma Fast Lesson. No vídeo de hoje vamos aprender a criar um algoritmo para determinado circuito. Então muitas vezes podemos resolver um circuito se já tivermos este algoritmo pronto e aí fazer os cálculos para diversos tipos de componentes, diversos valores distintos. Esse é o tópico da Fast Lesson de hoje. Segura aí! Então imagine que você é o projetista e tem a tarefa de resolver o seguinte circuito, este circuito aqui. Pegamos um exemplo bem simples para demonstrar a metodologia de forma relativamente rápida aqui nesta Fast Lesson, mas ele aplica-se a quaisquer tipos de circuitos, pois a ideia é equacionar o circuito, então deduzir uma equação que descreva este circuito para os distintos componentes, a partir desta equação criar um algoritmo que resolva para nós, podendo assim modificar os valores dos componentes e manter a proporção, manter as equações verdadeiras. Com isso podemos projetar circuitos mais rapidamente. Então essa é uma prática que eu incentivo vocês a realizarem. Fonte VIN, uma fonte de tensão, resistor R1, resistor R2 e uma saída VOUT. A galera que já conhece, obviamente percebeu que é um divisor de tensão R1, R2 e já conhecemos a equação. Só que eu quero deduzir ela com vocês para trazer toda a metodologia. Vamos lá então, vamos organizar aqui e vamos deduzir a equação, qual a ideia? Encontrar uma equação para VOUT, que descreva a tensão de saída. Já de cara vemos que a tensão de saída é igual a tensão sobre R2, obviamente, pois aqui está o terra do circuito. Vamos lá então. Então, lei de Kirchhoff, aplicando a lei de Kirchhoff, sabemos que menos VIN mais R1I, pois temos uma corrente I circulando pelo circuito. Estamos considerando o sentido horário de circulação. Começamos no canto inferior esquerdo com a análise da malha, portanto é menos VIN mais R1 vezes I. Lei de Ohm, então já estamos aplicando duas leis conhecidas, mais R2 vezes I tem que ser igual a zero, pela lei de Kirchhoff das tensões. E agora o que podemos fazer aqui é muito simples. Podemos somar VIN em ambos os lados da equação e vai resultar, vou colocar em minúsculo mesmo aqui, esta expressão aqui. VIN é igual a R1I mais R2I. Tranquilo, né? VIN agora vai ser igual, agora podemos colocar o I em evidência, claramente temos o I multiplicando R1 e multiplicando R2, vai resultar em, vou colocar o R2 primeiro, a ordem aqui não importa, estamos em uma soma, então R2 mais R1. E agora podemos dividir ambos os lados por este termo aqui, o que vai resultar na seguinte equação. teremos portanto VIN dividido pelo termo R2 mais R1 é igual a I. Resulta nesta equação aqui. Ainda, a partir do circuito, podemos observar que, agora é interessante que podemos trabalhar apenas com tensões, portanto sabemos que Vout, que é a tensão de saída, vai ser igual a R2 vezes I. concordam? E podemos, portanto, achar uma outra equação para I, dividindo ambos os lados por R2. Resulta em I, que é igual a Vout, dividido por R2. Lei de Ohm também. E agora o que fazemos? Vamos pegar a primeira equação encontrada e jogar no lugar do I esta expressão. E agora temos uma equação que compreende as resistências e as tensões do circuito, eliminando assim a corrente da análise, da análise matemática. Agora é simples. Para encontrar uma relação para Vout, temos que isolar Vout na equação. Se eu multiplicar o lado direito por R2, eu elimino esse R2 aqui de baixo, mas eu preciso multiplicar também o lado esquerdo por R2. E aí, finalmente, encontramos a clássica equação do divisor de tensão. R2, vamos ver se eu consigo fazer aqui, dividido por R2 mais R1. Está aí, vezes V in. Essa é a nossa equação. A equação para o circuito em questão é esta. Vout é igual a R2 sobre R2 mais R1 vezes V in. Deduzimos a partir do circuito. Imagine que qualquer outro circuito que você queira resolver, você encontrou uma equação que envolve as tensões e os seus componentes. pode envolver correntes também em alguns casos. Neste caso aqui, conseguimos deixar apenas com as resistências e as tensões. O que ainda podemos fazer é isolar um dos componentes para o caso de necessitarmos projetar o circuito para tensões. Vamos fazer isso ainda. Vamos pegar e multiplicar ambos os lados por R2 mais R1 desta forma aqui. E já divido por Vout. Então, resulta em R2 por Vout vezes V in. Beleza? Então, temos esta expressão aqui que agora isolar R1 ficou simples. subtraio de ambos os lados R2. Então, já vou fazer diretamente aqui. R1 é igual a este termo aqui, esta galera toda, menos R2. Já encontramos outra expressão. Temos o equacionamento e agora poderíamos projetar o circuito diversas vezes, jogar na calculadora, trocar o valor dos componentes, jogar na calculadora. Mas, como sabemos, o cérebro humano é um gênio, só que é muito lento. E o computador, por sua vez, é um idiota, só que muito rápido. Então, unindo o melhor dos dois mundos, vamos para o algoritmo agora. Podemos utilizar qualquer software. Podemos utilizar, inclusive, linguagem C, ANSI. Eu, no caso aqui, vou utilizar o Octave. O Octave é um genérico do MATLAB. Você pode utilizar o MATLAB. Alguns gostam de utilizar o CLAB também. Então, tudo é válido. Nesse caso, vou utilizar o Octave e vou descrever um algoritmo. Então, edit. Dou um enter. Já estamos no modo de edição. Podemos colocar um cabeçalho. algoritmo para divisores de tensão, por exemplo. Então, que descreve o que o algoritmo faz. Autoria. Data, etc. Não vou deixar muito detalhado, mas sabemos que temos o R1, um R2 no sistema, VALT, que é a tensão de saída, e VIN. E a nossa equação, que encontramos agora, é o quê? VALT é igual a R2 dividido por R2 mais R1. Isso tudo aqui vezes VIN. Então, aqui temos que abusar dos parênteses. mas está aí, galera. Temos uma equação que descreve o nosso circuito. Só que ela resolve para VALT. Então, podemos aqui, no caso, omitir VALT do cabeçalho. E aí, vamos supor que conhecemos a tensão de entrada, 12 volts. Conhecemos R2, por exemplo, 4.700 ohms, 4K7, e R1 12K. Portanto, 12.000. Agora, podemos rodar aqui, salvar e rodar, ou dar um CTRL C, janela de comando, CLC para limpar tudo, CTRL V, e ele nos diz que a tensão de saída é 3.3772 volts. Entenderam como funciona um algoritmo? E qual a grande vantagem disso? Que, se eu desejar trocar o valor de um componente, vamos supor que R1 seja 15K, ao invés de 12, para não ter que calcular tudo manualmente, eu dou um CTRL V na linha de comando, e já está aqui, 2.8629. Vamos ver se funcionou? 15K, 4K7, 12 volts. Simulador, 12 volts, 15K, e 4.7K. Vamos dar um run aqui, DC, e a tensão de saída, 2.86294. E aqui, 2.8629. Viram que ficou bem próximo, um erro bem pequeno, mas isso já se dá por arredondamentos de software. Podemos colocar aqui no editor, por exemplo, no caso do Octave, e também no MATLAB, FORMAT LONG, para deixar ainda menos arredondado, e ele nos dá 2.862944, e várias casas decimais. Vamos testar a outra equação? Então, R1 é igual a R2 dividido por VOUT, vamos colocar assim, R2 por VOUT, parênteses, vezes VIN, e tudo isso menos R2. Legal, agora eu comento aqui com um percentual, e agora o R1 é o valor a ser descoberto. Aí vamos supor que você tenha uma fonte de 15 volts de entrada, e você necessite de uma tensão de saída para o seu divisor de 1.8 volts em alguma aplicação no seu sistema. Você pega R2 e arbitra um valor comercial, determina um valor comercial, vamos usar como exemplo 6.800 ohms, e aqui o algoritmo vai nos entregar o valor de R1. Vamos ver se está funcionando. Ctrl C, janela de comando. O algoritmo nos diz que um resistor de 49.8 kOhms vai nos proporcionar uma tensão de saída de 1.8 volts. Vamos ver se isso é verdade, 49.8 A fonte aqui é 15, 49.8 k e aqui 6.8 arbitrado. Run, tensão de saída 1.8 volts, que é o que queríamos. Está aqui, galera. Viram que legal? E aí o mais incrível disso é que se você precisar de outra tensão, eu preciso de uma tensão de 3.8 volts, ou vamos mudar ainda aqui a casa decimal, 3.4 volts. Quanto deverá ser R1? 23.2 k rapidinho. Viram que interessante? Então incentivo vocês a terem esta prática. Criem algoritmos que resolvam as equações que você deduziu dos circuitos. Isso vai agilizar o seu trabalho na categoria de projetos de eletrônica. Por hoje é isso. Comentários aqui embaixo e o feedback de sempre. Esta foi mais uma Fast Lesson. Deixe o seu like, clique em gostei que nos ajuda pra caramba. Se inscreva aqui no canal, botão inscrever-se, procure em algum lugar aqui o botão inscrever-se, clique nele e marque o sininho para receber as notificações do WRKits, que aqui tem muitos vídeos, cursos, séries, muitos conhecimentos para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima.